E quem chega agora com novidades é Felipe José. Ele traz informações sobre mais um show do projeto Quintas Artísticas que acontece amanhã aqui na cidade. Oi, Felipe! E aí, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu estou aqui com Riane, que vai se apresentar amanhã aqui no Miniteatro Paulo Pontes com o show Saudade em Todos os Cantos. Riane, conta um pouquinho pra gente desse show, o que você tem preparado pra gente. Então, na verdade, o show traz a ideia do empoderamento feminino, claro, realizado por Marília Mendonça ao longo dos seus anos de carreira. E a minha proposta pra cá, pra esse evento em específico do Quintas Artísticas, foi trazer de uma roupagem mais cultural, trazer em formato de poesia, de uma forma mais MPB, sem trazer tanto o que remete ao sertanejo em si, com a rocha e o sertanejo. Então, trazer mais essa proposta mais cultural e mais literária, recitando algumas músicas em formato de poesia, pra agregar um pouco mais dessa questão cultural aqui de Campina, principalmente. Perfeito. E de onde é que surgiu essa sua relação, essa sua admiração pela Marília Mendonça? Ah, eu acho que, como toda artista que se preza, a gente sempre tem alguém pra se espelhar. E eu, como cantora da noite, eu toco em bares, toco em eventos. Então, a gente sempre olha pra alguém e vê onde a gente quer chegar. E Marília Mendonça, desde o início, desde antes mesmo dela estourar como Marília, em si, como cantora, eu já era fã dela. Então, olhar pra ela é olhar pra mim daqui a alguns anos, é onde eu quero chegar. Óbvio que não como ela, né? Espero que apenas como um artista mesmo, valorizada como ela foi. Perfeito. E quais músicas que, assim, não podem faltar nesse show, que vão ser garantidas? Com certeza, a Infiel, que foi a que lançou ela como cantora, né? Eu sei de cor. E acredito que uma das músicas que marcou, principalmente essa reta final, foi Estrelinha, que não é nem dela, na verdade, mas pelo fato da tragédia ter acontecido e ela ter gravado essa música, essa música teve um peso muito maior depois do falecimento dela. Então, com certeza, essa também, pra mim, não pode faltar, apesar de não ser dela. Perfeito. E também eu queria que você convidasse o público pra esse show, fala aqui onde é que vai ser, qual o horário, onde as pessoas podem conseguir os ingressos. Então, faça esse convite pro nosso público. Claro. Então, pessoal, na quinta-feira, dia 12, agora de setembro, às 8 horas, aqui no Miniteatro Paulo Pontes, eu convido vocês pra assistir o meu show Saudade em Todos os Cantos, que é em tributo a Marília Mendonça, aqui no Teatro Municipal, no evento Quintas Artísticas. Os ingressos estão disponíveis lá no Simpla, tem meia entrada, tem entrada inteira, então é só chegar lá, comprar o seu ingresso e vir aqui prestigiar esse evento, que vai ser tão bonito e tá sendo preparado com muito carinho. Então é isso, pessoal. Amanhã, aqui no Miniteatro Paulo Pontes, às 8 da noite, com o Riane. E pra finalizar, eu vou pedir pra Riane cantar um pouquinho de Marília Mendonça, pra gente ter um gostinho de como é que vai ser esse show. Riane, por favor. Com certeza. E aí, infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar